O Evangelho segundo João, capítulo 5, a cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas e fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Bethesata. Olha, perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou Você quer ser curado? Ele respondeu Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu O homem que me curou me disse Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido Pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele Escute, você agora está curado. Não pegue mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito a cura no sábado. Então Jesus disse a eles Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois além de não obedecer a lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. A autoridade do filho de Deus Então Jesus disse a eles Eu afirmo a vocês que isto é verdade O filho não pode fazer nada por sua própria conta Pois ele só faz o que vê o pai fazer Tudo o que o pai faz, o filho faz também Pois o pai ama o filho Ele mostra tudo o que está fazendo E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas E vocês vão ficar admirados Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida Assim também o filho dá a vida aos que ele quer O pai não julga ninguém Mas deu ao filho todo o poder para julgar Afim de que todos respeitem o filho Assim como respeitam o pai Quem não respeita o filho Também não respeita o pai que o enviou Eu afirmo a vocês que isto é verdade Quem ouve as minhas palavras E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E não será julgado Mas já passou da morte para a vida Eu afirmo a vocês que isto é verdade Vem a hora E ela já chegou Em que os mortos vão ouvir a voz do filho de Deus E os que a ouvirem viverão Assim como o pai é a fonte da vida Assim também fez o filho ser a fonte da vida E ele deu ao filho autoridade para julgar Pois ele é o filho do homem Não fiquem admirados por causa disso Pois está chegando a hora Em que todos os mortos ouvirão a voz do filho do homem E sairão das suas sepulturas Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver E aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados Testemunhos a favor de Jesus Jesus continuou a falar a eles e disse Eu não posso fazer nada por minha própria conta Mas julgo de acordo com o que o pai me diz O meu julgamento é justo Porque não procuro fazer a minha própria vontade Mas a vontade daquele que me enviou Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo Então o que eu digo não tem valor Mas existe outro que testemunha a meu favor E eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade Vocês mandaram fazer perguntas a João E o testemunho que ele deu é verdadeiro Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor Mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava E por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que o João deu São as coisas que eu faço As coisas que meu pai me mandou fazer Elas dão testemunho a favor de mim E provam que o pai me enviou Também o pai que me enviou testemunha a meu favor Vocês nunca ouviram a voz dele Nem viram o seu rosto As palavras dele Não estão no coração de vocês Porque vocês não creem naquele que ele enviou Vocês estudam as escrituras sagradas Porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna E são elas mesmas Que dão testemunho a meu favor Mas vocês não querem vir a mim Afim de ter a vida Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas Quanto a vocês Eu os conheço E sei que não amam a Deus com sinceridade Eu vim com a autoridade do meu pai E vocês não me recebem Quando alguém vem com a sua própria autoridade Esse vocês recebem Como é que vocês podem crer Se aceitam ser elogiados pelos outros E não tentam conseguir os elogios Que somente o único Deus pode dar Não pensem que sou eu Que vou acusá-los diante do pai Quem vai acusá-los é Moisés Que é aquele em quem vocês confiam Se vocês acreditassem em Moisés Acreditariam também em mim Pois ele escreveu a meu respeito Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu Como vão acreditar no que eu digo? O que eu acho É aquele em que eu disse Que você acreditam no que ele escreveu Que você acreditam no que ele escreveu A CIDADE NO BRASIL